Vou votar, vou votar, subendo o paredão pra tocar Vou votar, subendo o paredão pra tocar Subendo o pão, me chameleza, eu vou arrachar o quê? Eu vou para, eu vou para, eu vou para, eu vou para Abre o outro, você vai votar, vou votar, vou votar Capacitão do paredão pro paredão pra tocar Car Legenda por Paredão pra tocar Vem re explain do paredão pra tocar Eu vou para, eu vou para, eu fiz это hacer Tано Tânas 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.